Camila está acompanhando uma operação da Polícia Federal que está apreendendo e prendendo pessoas ligadas ao contrabando de agrotóxico. Não é isso, Camila? Conta pra gente. Exatamente, Aluários. O objetivo dessa operação deflagrada pela Polícia Federal é reprimir justamente o contrabando de agrotóxicos, principalmente do Paraguai. O delegado que está à frente desse caso, Sandro Paes, tem um vídeo, gravou um vídeo pra gente explicando um pouco mais sobre essa situação que foi feita depois de uma denúncia anônima. Vamos ouvir. No imóvel de Hidrolândia foi possível constatar a existência de aproximadamente duas toneladas de agrotóxico, do agrotóxico almirante, que é contrabandeado do Paraguai. Diante dos fatos, nós procedemos à apreensão e vamos dar seguimento às investigações. Ninguém foi preso nesse momento, já que as ordens eram apenas de busca e apreensão. Pois é, Aluários, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços diferentes, um aqui em Goiânia e o outro em Hidrolândia, numa região conhecida como Terra do Boi. E foi lá que foram encontradas essas duas toneladas de agrotóxicos. Esse agrotóxico é liberado aqui no Brasil, Aluários, porém, ele foi comprado de forma sem a nota, por isso, o contrabando. Todo esse material foi apreendido e vai ser levado agora pro pátio da Polícia Federal. Volto com você. Lembrando que agrotóxico é uma das cargas mais contrabandeadas atualmente aqui no Brasil. O número de produtos, a quantidade de produtos é muito grande. Amanhã que vai aquela reportagem, Yuri? Inclusive, amanhã eu vou mostrar, Camila, que as rotas do tráfico do contrabando de drogas que são utilizadas para o contrabando de agrotóxico também aqui em Goiás. O Centro-Oeste e Goiás acabam sendo porta de entrada para o contrabando desses produtos. Ou seja, o tráfico de drogas, quando a polícia faz a apreensão de uma grande quantidade de drogas, o crime organizado perde dinheiro. O que eles fazem? Para recuperar, para conseguir dinheiro, para repou o que foi perdido com as drogas, eles investem no contrabando de agrotóxico e outros produtos também. Você vai ver amanhã aqui no Balanço Geral, uma reportagem especial. Obrigado, Camila. Obrigado, Yuri, pela informação.